Dentro da casa, um cenário de destruição. O incêndio provocado após uma troca de botijão de gás fez com que Juliana saísse às pressas do imóvel. Ela estava sozinha com a filha quando as chamas começaram na hora do almoço. Hoje de manhã eu pedi o moço para trocar o gás, o moço veio trocar o gás. Aí eu falei com o meu marido, o gás parece que está vazando aí. Só que o moço falou que estava tudo ok o gás, aí ela pediu para me fritar um ovo, eu fui fritar, liguei o fogo, voou o fogo na chama e começou a pegar fogo de tudo, eu peguei ela e saí. Juliana e família moram no bairro Roosevelt, em Uberlândia, há um ano. Eles vieram de Pirapora, no norte de Minas, para trabalhar aqui na cidade. Tudo o que conquistaram virou cinzas. Eu não tinha geladeira, aí há uma semana eu consegui comprar uma, queimou. Comprei um litigador, queimou, queimou tudo, moço. Eu não tinha nada, sabe? Tudo que eu tinha eu ganhei de doação e o pouco que eu tinha queimou tudo, queimou tudo. Estamos aqui dentro da casa, no bairro Roosevelt, para mostrar a situação. Olha só como está o botijão, que ainda pega fogo. Segundo o corpo de bombeiros, tem que esperar o gás acabar, porque se controlar a vazão de gás, pode acontecer um risco de explosão. Aqui dentro da casa, o cheiro é muito forte, praticamente a sala destruída. A gente vê ali o sofá completamente derretido, uma bicicleta desta criança, que mora aqui com a mãe também danificada. A televisão também aqui no chão, olha só. Completamente danificada, destruída e muita sujeira. Vamos entrar aqui, João Batista, por gentileza, para a gente mostrar como ficou a cozinha. Foi aqui que tudo, então, aconteceu e começou. A gente vê o teto, vamos mostrar o telhado, desabou. A gente vê ali telhada de madeira e telha convencional, por isso as chamas se propagaram rapidamente. A gente vê os utensílios, as panelas que estavam no fogão na hora deste incêndio, a geladeira danificada. E a situação aqui agora é assim, o local está isolado pelo corpo de bombeiros, mas, segundo os militares, não há um risco de desabamento. Não há outros riscos, porque não tivemos rachaduras nas paredes. Mas agora é o trabalho de reconstrução para essa família, que vai precisar de muita ajuda para reerguer, depois, essa tragédia aqui em Uberlândia. Segundo o corpo de bombeiros, o trabalho dos vizinhos foi fundamental para controlar e evitar que as chamas se propagassem para outros cômodos da casa. Os estragos ficaram confinados na cozinha e na sala. Algo muito importante aqui foi a ajuda dos vizinhos, com o uso de mangueiras de jardim para combater o incêndio, até a nossa chegada, que isso fez retardar bastante o avanço do incêndio pela residência. Apesar do prejuízo, ninguém ficou ferido. E aí